Fala pessoal, seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Não tem como começar 2022 sem a gente conversar sobre Covid. Porque eu nunca vi tanta gente com Covid ao mesmo tempo. Epidemia de gripe resfriado e muita gente positiva, muito teste positivo. Dessa vez eu vi até uma fábrica e aí a fábrica resolveu testar os funcionários todos. E deu 70% positivo, um monte de assintomático. Fecharam a fábrica por uma semana. Quer dizer, a pergunta é como que está essa questão aí do Covid, da Ômicron. Nós temos uma live que a gente gravou, que eu gravei com a Paula Pinhão, infectologista, que já esteve aqui no canal, sobre essa epidemia de Ômicron. Mas o que eu queria conversar com vocês é responder uma pergunta que vem de consultório, que são essas perguntas que valem a pena fazer vídeo. que é assim, Covid silencioso, eu devo me preocupar? Então assim, muita gente às vezes não teve Covid, mas ela está ansiosa porque ela fala, será que alguma forma de Covid que não manifesta, que não dá sintomas e que dá sequela, em especial a miocardite? Que aí entra muito na minha alçada. Pessoal, é o seguinte, primeiro deixa eu comentar da minha prática pré-Covid de fazer um monte de check-up. Então assim, quando a gente faz esse monte de check-up, vira e mexe a gente pega no Holter de 24 horas, taquicardia ventricular, um tipo de arritmia mais complexa, que geralmente acontece porque tem alguma alteração estrutural. Com frequência, a gente faz exames, tanto angiotomografia de coronárias, quanto ressonância cardíaca e não pega nada. Mas também, com uma certa frequência, a gente vê sequela de miocardite, de algum momento da vida que esse paciente teve alguma miocardite e não tinha manifestado nada. Isso que eu estou falando da era pré-Covid. E aí assim, pacientes falam, poxa, mas o que foi isso daí? Será que foi uma gripe, um resfriado, uma diarreia que eu peguei? Não conseguimos saber. Só sei que tem uma fibrosezinha lá no meio do coração e que de vez em quando esse paciente tem arritmia. O Covid pode dar isso? Teoricamente pode. Mas, o que eu preciso falar pra você, pra te tranquilizar, é que assim, a manifestação grave do Covid, ela vem junto com os sintomas. Porque a manifestação grave do Covid, ela decorre de uma... de uma inflamação sistêmica muito forte. Então, você tem essa inflamação sistêmica mais forte, aí você vai ter a complicação do Covid. Se você não tem essa inflamação sistêmica forte, tranquilo, né? Então, assim, teoricamente, o que que tem pra fazer? Vai sair fazendo todos os exames alucinadamente, com medo de ter tido Covid silencioso. E ainda assim, teoricamente, se o Covid foi silencioso, não gerou inflamação. Se não gerou inflamação, não vai gerar fibrose. Entendeu? Não vai gerar sequela. Então, eu queria te tranquilizar. Eu não sei se eu falando isso pra você aqui, vai ficar tão claro. Mas é essa a lógica que eu queria trazer pra vocês, que se você teve Covid assintomático, você deve se preocupar muito, ou se você deve viver uma vida preocupada, caso você não tenha tido nenhum teste de Covid, de um dia ter tido um Covid assintomático, viver alguma sequela de uma coisa que você não sabe que teve, e eu quero te tranquilizar. Você precisa viver uma vida mais leve e tirar esse peso. Assim, eu acredito que a gente põe algum conteúdo de Covid aqui, mas desperta muita paixão. Então, a gente até segura, tenta evitar entrar em polêmica. A gente, ano passado, ano retrasado em 2020, entrou nas polêmicas lá da cloroquina, que eu fiz um relato ali, até descobri que a cloroquina não fazia efeito. E a própria Ivermectina e toda uma militância preocupada em fazer isso valer, como se os comentários tornassem a verdade. Então, esses 500 mil comentários falando verdade e ofendendo, tornaria uma evidência científica verdade. E não, quer dizer, a evidência científica que não funcionava. E assim, do ponto de vista clínico, se você está bem, você não precisa ter uma paranoia sobre o Covid, entende? Claro, vacina, cuidados, máscara, afastamento dentro de um razoável, porque também não adianta viver trancado dentro do quarto, dentro da casa por três anos. Não é assim que a vida acontece. Não é assim que acontece a vida real. E a gente precisa ter também serenidade nessa parte. Mas a gente precisa ter sabedoria aí para poder lidar de uma maneira equilibrada com o todo. Então, assim, sobre a questão do Covid assintomático, do Covid silencioso, como o paciente me perguntou, você não precisa fazer check-up com medo de ter tido Covid, não ter sentido nada e ter a sequela. faça seu check-up regular pelo check-up, sem nenhum grande exame pelo fato de termos na era do Covid, tá? E aí a gente vai se falando aqui no canal, a gente deixa aqui os canais abertos. Se você quer falar comigo, é pelo Instagram, é arroba Bruno Colontoni, mas eu leio os comentários praticamente todos. Então, a gente vai tocando o barco, e eu espero que essa resposta tenha sido útil para você, para te acalmar. Porque, realmente, a população está muito ansiosa e a gente nunca viu tanta gente com Covid ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, se cuida, cuida da sua família com serenidade, com equilíbrio, com bom senso, com leveza. Falta leveza para a gente lidar com esse assunto. E força. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Se foi útil, compartilha, curte, que ajuda bastante o canal. Um forte abraço para você.